Bora que bora! Salve chat! Quem chegou na livezinha aí, seja bem-vindo! Voltei! Quem quiser saber como que instala, como que configura o CS É só escrever exclamação CS no chat em Tem e-mail Olha a varanda aí mano Tem fundo Tem um B1 de HP O campeão do chat Salve Fábio! Salve Caio! Tamo junto Caio! Santos Bruno curtiu a live Valeu Santos, primeiro Rubens, bora bora likezinho, compartilhamento, vamo que vamo em último dia de live de junho ou pra sempre De junho né? De junho papai! Tá doido? Pra sempre? Tá louco? Mano, esse cara aqui tá alagado mano, olha como tá travando Esse aqui ó Esse aqui ó Rodrigo Reis curtiu a live Tá Rodrigo Reis Hi! Salve Nisbolo! E aí Leonardo Sabe Leo? Você tá suave? Tamo junto! Tô em Call Server Eu tô indo no bar oficial César Juninho César Juninho curtiu a live Mano, faz tempo que eu não jogue hein Faz tempo hein Mano, alguém escurtiu a live Procur desenho Tá segura Tentas poucos Tentas pum Mano, eu vou ficar aqui Aí, bora Santos, Bruno Suave, suave, aí sim Tava jogando em uma sala E como foi ruim, eu faço umas provas Caraca, Robinho, sério mesmo? Qual o seu pior que era? Olha o servidor Tem meio aí, varanda aí Olha a varanda, hein Ah Último dia de junho Último dia de junho, papai Bora, chat, likezinho Santos, valeu por compartilhar, irmão Muito obrigado Salve Felipe Rambo, salve Clayton, salve Eric Alisson, William, Thiago, Sampaio, Diego Fazendo tudo junto Mano, junho Não vou pecar nenhum dia, hein, mano De live, hein É um dia, hein Troca do HS, mano Ô, não esmaca meio, não, hein Eu falei, cara Tem varanda já, hein Tem varanda já, hein Ah, nem vou não Não, não, perdi a AWP, não Caraca, tô cego, hein Rodrigo Cali curtiu a live Mano, nem vou não Nem vou não Nem santos curtiu a live E a rocha curtiu a live Deu tempo? Mano, esqueceu de mandar confrindo Mano, você me chamou lá E aí, Milene Milene de Zamora Eu já tenho você no meu Facebook Silas, Rodolfo Alexandre Silas, irmão, joga as tech Vou jogar no ForFan, mano Vou dar a orinha Seu acerto Gostosinho Fica aí, mano, fica aí Vai, vai, vai Dois fundo Tem uma e-mail aí, ó Na porta Nossa, matou ainda Valeu a ver esse bolo Valeu a compartilhar Velo Silas, pelo like Fernando Alves Heitor Antônio Rian Nathan Carlos Doriveto curtiu a live Salve, Carlos Salve, meu amigo Pensei em você esse dia, mano Pra eu voltar a jogar Popper Por que o cara tem smoke aqui, mano? Não entendo, cara Leonardo, Frisari em Delfino Curtiu a live Eduardo Sereno Curtiu a live Estou querendo Curtiu a live Ah Ah, entrou 24 HP Prestando, prestando, prestando Prestando, vai, corre Prestando, prestando, prestando Ficou Ficou Nossa, isso é um cara Lé, mano Tá, Lé, salve E vir Ah, gente, vai morrer Té, faz Pô, tem, mano Tem sim Mas tem que ver Qual servidor Que tem, mano Tá ligado Vai ler esse aqui Valer o Leonardo Valer o Igor Valer o Pamela Valer o Christopher Christopher Leonardo Henrique Cadamuro Curtiu a live Vale, Léo Você quer que eu drop com o cara com o dinheiro, mano? Nossa, rei todo. Vamos bem. Nossa, minha live tá travando, né? Não tá não, chat? Vai pressão minha. É o SD, mas salve. Matheus, na minha página tem o... tem mensagem, mano. Escreve por lá. Vamos de novo. Ah, caiu na internet. Não. Travou aí? Mentira. Valeu, Matheus Bertelli. Mano, deixa eu ver minha net como tá, mano. Deu uma perca. O cara jogou bossa no... Vou feio te dar a dor, mano, agora. Tô gravando? Deixa eu ver se agora vai parar, mano. Vê se vai parar. Eu tô telando também aqui. Tô telando também aqui. Turo do B2. Tô telando. Tô, Tô. Tô. Tô, Tô. Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. O último dia de junho Parou de travar Valeu Rafael, abraço Valeu pra compartilhar Valeu André, valeu André Soares André contra André Soares, tamo junto, mano Pelo like, valeu Rafael, abraço Tem um cara que tá jogando comigo Que ele tá travando Não sou eu, sou esses caras aqui, ó Chama do trem, ó Chegou escuro Pra que isso, mano? No mapa, cara Ah, tá, já, cara Fechou o Matheus Ó, não dá cara não, mano Corta Corta Bora Por que última live Última live do junho Cara, comparado já Ah, calma Agora ficou de boa Então, tem o cara Que tá jogando comigo Ele tá travando Se eu morrer E ficar na tela dele Ele trava, tá ligado? Fica travando Colega, pode ser isso, mano Vai, cara Bora Bora Tá vendo, chefe? Torramos Sabe, um pouco curtinho Matador Chama Bora Bora, bora, bora Jefferson Vero Neto Por compartilhar, irmão Tá, dá sete Pra gente Banguei 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 Beu suave, hein Baranda Decento HP Sabe que é sempre nóis? Sempre é nóis, pô Sempre Valeu, Neto Tamo junto Tamo junto Tamo junto E aí, como vocês estão, hein, mano? Mano, eu tô travando direto, mano De manhã, mano Fazendo umas corridas de Uber, tá ligado? Tá Ô, louco Alec Menezes Ó, esse cara Fica travando Esse aqui, ó Ó, como trava Pô, nada, Lucas Jogada de Market, tá ligado? Só porque é o último dia de junho, pô Vocês que pensaram errado Que eu ia terminar Não, pô Tá doido? Tá doido? Tá doido? Ah, quase Quase, 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 quase Rodrigo me curtiu a live Só o Rodrigo? Agora, hein Ah, comprei Valeu O que é o que? Rodrigo Silva curtiu a live Agora, Rodrigão FIER IN THE ROOM FIER IN THE ROOM FIER IN THE ROOM LES Ué Uh Eu ouvi o barulho, chate Alcs Candia Pereira curtiu a live Mano, tem um buraco fundo ai. Tiago Madeira curtiu a live. Última live desse mês. Boa noite, manda um salve pro Oliver França. Salve Oliver França, tamo junto. É nósssss. A bomba foi plantada. É o Tiaguinho do Cigadelha curtiu a live. É o Tiaguinho. Curtiu a live. Puxa. Deve sumir o Hop. Conversei com ela semana ai mano, no Whats. Mas ela falou que tava dando pau quando ela entrava na live, tá ligado? Parece fechar o AFP, tá ligado? Puxaão. ivi, né? Puxaão. 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 Teu basti a R mano. É Tiago Oliveira curtiu a live Caralho O cara tá baixo do seu aí O cara tá baixo do seu aí O cara tá baixo do seu aí E aí E aí E aí E aí E aí Trama O último dia de live O último dia de junho papai chama chama Oi Scurro scurro For baixo Boa! 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 Ta onde? Nossa! Matei o cara ainda Que merda Mateu Vai no Kaique Rambo, vai no pelo like Último dia do mês, pô Pai, anda ai mano O cara desceu tudo baixo Tudo baixo Tudo baixo O terrorista ganha O terrorista ganha O que é o chat O like é muito rápido É Ai Um metrozinho Um metrozinho Até meio eu achei Um metrozinho O rampa tem Mano Mano, a flash caiu atrás de mim mano Ainda me cegou 100% Não 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 Buraco Tem dois fundos em Mata cara Não Nossa, que abala Que abala Vitor Fica 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 confused Fica Fica If O louco O louco O louco O louco chate Gostou o jogo em Salve Tinho Gostou o jogo em Salve Tinho Salve Tinho Que é um bom eu achei Não ta pegando o tiro Foi forte Oh Tirando sentado ainda mano Mano por que que não ta Parcendo minha mensagem aqui O cara não morre mano É, os caras virou mano O que é que tá na linha? Vamos entrar aqui, varinha É um bom vídeo De alf Vai ser aqui de alf Vai treino, corre sem parar pra beber E aí Daniel, rocha Suave Esqueceu o seu nick mano Último dia De junho Pô Tá acho que vou parar? Eu vou parar não mano Último dia de junho, olha o outro com um P90 Último dia de junho, pô 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 Rani Oliveira curtiu a live Sabe Rani Sabe Cleverson Cleverson Santos curtiu a live Nossa, que é fácil aqui Vou botar o jogo 15x3 pra esse Faltar o jogo Faltar o jogo 15x3 pra ele Eu acho em Cuidado O cara do meio tá com 26 mano Uma bomba mata Daniel Rocha curtiu a live Daniel Rocha curtiu a live Boa AMD isso, AMD AMD Daniel Valia curtiu a live Amiguinho Sabe Daniel Rocha, Pedro e Henrique Gente, peraí, os caras viraram Porra Ai 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 papai Ai papai Ai papai Chama Mano, faz uns 4 dias que eu faço live né Tinha Nesta Tinha Deve ter uma Tinha Tinha Às Tinha Tá Tinha 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 Sabe Tinha 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 Rodrigão eu metres⁴ protection eu tenho險, mas eu não joga não eu nem jogo não, mano, ta ligado nem jogo O que é isso? Não é da prova do calma Bora Deep Para de jogar no tapiste mano, tem que ser pro jogo no tapiste né? Já tomou ban já o cara O maluco já tomou ban já Não jogava nada aqui no ponto 6, pode par O cara é TR que é cheater mano O cara é TR que é cheater mano Ai é foda em Ai chate, comprei esse pouco que pedi de HI Mano, Nip tem mano, era que era aí ó Ai, tá cheitão? Pode dar aqui, pode ficar dando cheater esse moleque aí Ah, o cara tá dando cheater mano, é foda O cara tá dando cheater 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 Ah, eu entrei no errado não Caraca Agora já era, agora já era Bora Bora, 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 bora Opa 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 Ai nem vira, tá ligado Opa 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 Abra o Marques Paulo James, salve James Boa Quase Quase Opa Valeu Carlos Valeu pela mais 50 mano, tamo junto hein Muito obrigado irmão Deus te abençoe, valeu Pela 100 total né Eu não sei já Veio tem já Xuxa Nossa Ha 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 Pacosa Veio Veio Vou nada Jorge Último dia do mês Pô Mano faz H na caverna em cara Último dia do mês Tá porra Tamo no eco né A próxima é com a arma Vai ser com a arma Vai ser com a arma Vai ser com a arma Me vem Me vem Mip Dois Mip Orra Carlos Tama, vai ser curtinha Valeu irmão, muito obrigado Tamo junto meu querido Caralho Caralho Você é piloto de avião mano Vem Carlos Luana Souza Acabei de ver seu perfil do Facebook Top Obrigado hein Bora combinar qualquer hora dessa Bora Roberto, bora E aí Luana Betão Você tá suave? E aí Bruno William Valeu Carlos Deus te abençoe mano Muito obrigado Isso aí ajuda bastante essa linha mano E muito, 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 muito Valeu Valeu Sou nada Pode crer T4 T4 morreu na naria aqui no meio T4 caiu na naria aqui no meio aqui, tá ligado? Vem um, vem um, vem um Tem dois de um Dois de um Não é T4 Tá voltando Tá voltando mas T4 caiu na naria aqui no meio aqui, tá ligado? T4 caiu na naria aqui no meio aqui, tá ligado? Gustavo Ferreira curtiu a luz Tá no céu No céu Vinícius mais Pegou o C4 eu acho Eu acho que sim mano Peguei Mateus Araújo Chama Oxe, por que? É o Diogo Diego Tamo junto Trabalho com TI Ah, da hora Eu já trapei muito tempo com TI já mano Mas eu era suporte técnico, tá ligado? Eu era suporte técnico Opa Valeu, Vinícius Matias Valeu pela 75 sireninha mano Que Deus te abençoe Deus te abençoe Muito obrigado hein Ainda perdemos o mix do Nade 2 É, foda 7.30 é lenda Jogava quando era lan house É, lan house, lembra? Lan house, orkut Tempo Messie N Tempo bom mano Tempo bom pra caramba Caraca Caraca Tá jogando hein Tempo pegar na faca Ih carai Peça free boy Carne confiável tem nome Diego Diego Benen 75 estrelas Salve Diego Benen Tamo junto irmão Valeu pela 65 Pessoal lembrando a vocês Que todo mundo ta ganhando estrelinha Do Facebook De graça Todo mundo É só verificar aí Meio tem Ó, nipple xuxa hein Cuidado E aí Renato Henrique curtiu a live Pega o B2 plantar Parou Curtiu a live Bob has been planted E aí Bora que bora Bora que bora E aí E aí E aí E aí Lívio novo, hein? Branco Eldorado curtiu a live. Felipe Brito curtiu a live. Criado. 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 Informativo. Adressou nocimento CR. Veja o curtir a live. Criado. 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 Javiera. Curtiu a live. Rani. Carlos me disse que mandou 10 reais, bom jogo Urra, salve meu querido, Carlos, tamo junto, valeu pelo Pixman Valeu pelas 10, tamo junto É nóis meu querido, brigadão hein Chama Obrigado Não, não acho que Dei meio mano O maluco ta empulando mano O cara fica pulando mano Nip, nip, nip Ou o cara fica pulando né mano O cara fica pulando Tô sem dinheiro Tô sem dinheiro hein Tô sem dinheiro Esse cara Essa galera aqui pula é chato É chato mano, nossa odeio mano Fica assim né ó Nossa mano, para aqui O cara fica pulando O cara fica pulando O cara fica pulando Fica pulando Foi 3D 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 Isso A cara dele curtiu a live No Cosmo Bari tem uma ele assim Tá duro Hehe, é complicado Será que comprou? Comprou? Vai ter sim mano, só esse mês que não vou fazer mais, só hoje só Ficou isso ai ó, nip Um areia no nip ali O Thiago Andrade tamo junto, Levi da Seu também Tá vendo o cara que fica pulando? Nossa, que raiva Ficadíssimo Vai ter que pegar do CS go Do CS, CS go, certeza não pode Né não? Né não? Vai bater uma merda de estrelinha hoje hein Pessoal lembrando a vocês que o Facebook ta doando estrelinha pra todo mundo de novo mano É só escrever exclamação 75 no chat Assim ó, eu vou escrever aqui ó Exclamação 75 Aqui ó Aí vocês já verificam se já tem já estrelinha ou não Orobert Tamo junto Orobert Tamo junto Orobert Tamo junto Tem um buru aí ó Tem um meio mano Meio falso Tá no rato agora Bora Bora Tá Tem que curar 9 a 3 pra eles Ok, vamos lá Ok, vamos lá Fire 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 Tove Hallison, boa noite, irmão! Tem, mano, tem. Eu tava em um servidor agora que o cara entrou e ficou jogando em Hackman. Damn, eu o servidor e eu joguei em outro lugar. Foda. Boa! Tem dois caras ainda? Tá vendo, Hugo? É nóis! Valeu o Marcelo, valeu o David, valeu o Luiz Gomes. Marcelo, aventureiro, curtiu a live. Falei! Falei, falei! Falei e botta-l auch. Palei, sei que o frio alive. 60. Enemy spotted. Pério Não Hadeu Ele! Falei e botta-l auch. Fernando Zanin curtiu a live 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 Salve a live Fernando Zanin curtiu 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 a live Jonathan Zanin curtiu a live Fernando 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 Zanin curtiu a live Zanin curtiu a live Fernando Zanin curtiu a live Zanin curtiu a live Fernando Zanin curtiu a live Fernando Zanin curtiu a live Fernando Zanin curtiu a live 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 Zanin curtiu a live